A equipe do Sport TV ao lado da seleção brasileira desde o início dessa fase final em Mardel Plata. No local, enfrentando o frio de Mardel Plata. É, tá frio demais. E hoje, pra piorar ainda com muita chuva. Oitavo ponto ali, a mudança de lado, oito a quatro. Penchev tá de volta aí pra quadra. A alteração da Bulgária, Nikolai Penchev no lugar do Alexiev. Troca de ponteiro passador na equipe búlgara. E a charanga lá, a Argentina continua. Vai fazer barulho certamente também no jogo Brasil, Rússio. Olha o levantamento. Tentativa ali com o Miloševi. Vira essa bola. Entrou bem no jogo Miloševi. Entrou. E vai ter que forçar muito o saque agora. A Bulgária não pode fugir dessa responsabilidade. Tem que agredir a Itália no saque. É, a vibração do Alexiev. Bem a Itália. E trabalhou bem com Simone Parodi virando mais uma. Tráfica que foi mal no set anterior. Vai muito bem nesse quinto set. Organizando a jogada de ataque da seleção italiana. E lá vem o grandalhão, o piano, que curiosamente entra pra sacar, né? Um central com 2,8, com apenas 22 anos de idade, com pouca experiência. Ele entra pra executar um fundamento tão importante justamente nessa hora decisiva pra equipe italiana. Tentativa ali com o Scrimov. Teve defesa da Itália. Lá vem contra-ataque. Derruba. Luca Vettori. Ponto importante, hein? Se afirmando, conquistando uma posição titular na equipe da Itália. A gente pode dizer que o Vettori é o Luccarelli na seleção italiana, né? O Luccarelli tem 21 anos e se afirmou como titular da seleção pela primeira vez nessa Liga Mundial. Compre também o seu papel. Daqui a pouquinho tem Brasil e Rússia pra você. E olha aí o bloqueio. Bloqueio. E muita vibração do Mirarelli. O bloqueio do Mirarelli tava ali sozinho. E segurou o ataque búlgur. A Itália vai se aproximando da conquista do terceiro lugar. E vai adiando o sonho dessa medalha inédita dos búlgaros, hein? Perdi o tempo, o técnico da Lugária. Não é finita. Vai, um palhão na terra. Não é finita. Vai, vai, vai. 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 Daqui a pouquinho pra vocês. Já, já nós vamos até Mar del Plato. Nós vamos lá pro ginásio com o Jader Rocha, com toda a equipe. Pra já começar a trazer todo o clima da grande final. O Brasil buscando o décimo título. O Deca campeonato. Bratuev. Tendo levantamento ali, chamando o Milochev. Chamou o Milochev. Milochev encara mesmo. Explodiu pra cima do bloqueio. O ponto foi da Bulgária. De novo aí, ó. Milochev. Soltou a bomba pra cima do bloqueio. Vai o Skrimov. Forçando o saque. Como falou aqui o Marco Freitas. Forçar o saque. E deu certo, né? A bola veio pro lado da Bulgária. E veio também o ataque do Milochev. Ele comemora muito a Bulgária. Tenta tirar a diferença. E a Itália tem dois pedidos de tempo. Eu acho que... Bom, não precisa nem terminar, né? É, eu em casa já ouviu a campainha. Prevido de tempo da seleção da Itália. Parou o jogo, Mauro Benruto. Ele tá vendo aquela pancada aí do Milochev. Que tocou no bloqueio e foi pra fora. Com todas as soluções, compreendendo a maipa. E foi pela fase breguinha. Encore, ragazzi, essa palatina de novo é sobre o tempo que já passou. O tempo de salta muro. A diferença, né, da direção do Mauro Berruto. Ele perde um tempo, organiza a jogada de ataque que ele quer. É uma outra perspectiva, né? Um treinador, pelo menos nessa fase da competição, tem se demonstrado muito mais participativo. E com uma mão mais forte na sua equipe do que o seu compatriota e adversário de hoje. Treinador da seleção da Bulgária. Camilo Plat. Aí a tela, na bola de velocidade, na bola de tempo, com o Birarelli. O Birarelli tem funcionado, né? O contrário do outro central, o Beretta. Muito fraco. É a posição mais vulnerável dessa seleção italiana. É muito verde ainda. Sacando o Travica. É o levantador da equipe. Tentativa ali com o Alexiev. A bola fica no lado búlgaro. O ponto é da Itália. Que fica a dois pontinhos de conquistar o terceiro lugar. Mais uma afirmação dessa geração italiana. Que vem sendo reforçada com a chegada do Beretta, do Vettori. Chegando em mais um pódio, muito provavelmente, também nessa Liga Mundial. Entrou o saque italiano. Comemora Mauro Berruti. Match point para a Itália. Tem o ponto aí para conquistar o terceiro lugar. E acabar com o sonho aí da Bulgária. De conquistar o seu primeiro pódio, né? Numa competição importante da Federação Internacional de Voleibol. Vem a bola, na mão. E o ataque para fora. A festa italiana. 15 a 7 no tiebreak. A Itália vence a Bulgária 3, 7 a 2. A Itália conquista a terceira colocação da Liga Mundial 2013. 2013. Açaí.